E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Bem, esse vídeo aqui é só pra falar a respeito dos comentários aqui do YouTube. Bem, alguns comentários aqui do YouTube que vocês deixam aqui nos meus vídeos, eu agradeço muito, primeiramente. Mas é que acontece que o YouTube às vezes não está me notificando em alguns comentários que vocês estão deixando. Mas é só pra avisar mesmo, porque se você comentar e eu não responder em menos de um dia praticamente, porque quando chega uma notificação de comentário eu já respondo na hora. Enfim. Mas enfim galera, é isso. Se você comentar e ver que eu demorei a responder, com certeza eu não fui notificado e tipo, fica difícil eu encontrar esse comentário. Então eu peço que vocês, quando acontecer isso, se você comentar e eu não responder, você pode comentar em outros vídeos ou então ir comentando direto até eu ser notificado. Mas enfim, idade boa, eu sempre respondo vocês aqui no YouTube. Eu sempre agradeço pela colaboração de vocês, a gente está curtindo meus vídeos, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Enfim, o vídeo de hoje é esse, é um recado rapidão a respeito dos comentários que eu não estou sendo notificado. E no mais é isso, aguardo que venham mais vídeos por aí. Abraços. Abraços. E no mais é isso.